Já estamos aqui na Paraíba rapaz, aqui é Paraíba Olha a casa do seu João Domingos, o sublime Lampião Poucos metros, poucos metros aqui da divisa Aqui já é Paraíba, estamos no município de Destreu E ali é Itapetinho, depois dessa cerca é Itapetinho Toma um pouco de nada aqui, porque não tem nada Eles moram sozinhos, Miguel? Eu vou fazer um passe para eles ali Porque estava andando ainda, sabe? Aqui é o seu pai, mas não pode ser o pai, não, que ele é o pai Agora eu não tenho para a grande a vida Esse aqui é o teu, né? É? Esse é o teu, né? É pai É É É, quando ele era mais novo Vamos, 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 vamos E aí pai Isso aqui é bom, ele está bom, ele não é nada desse bicho Ele é aquele, né? É Tem que, hein? Bom dia, boa tarde Boa tarde Boa tarde, né? Tudo bom? Tudo bom Um tambureto para ele sentar, hein? Pode fazer um parreio dele? Parreio dele Vai para ele, para ele Boa, mano Boa 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 tarde Vamos fazer uma visita Ele vai dar uma visita, vai para ele Vai para ele Vai para a rede do senhor É Não quer dizer que é velha, meu filho? É Eu já estou Já estou E estou achando que estou sendo velha Um grande castigo para mim Além disso para mim É que ele já vem bem mais cruzinha É Vai lá Boa tarde Está bem? É Olha, eu sou É Eu sou o professor Heráclio de Itapetim Heráclio, né? Faz aí Uns Uns Trinta anos que eu Estou por aqui Aí Os cabra me chamaram aqui Isso ali tem um Tem um Um cabra que Com o celular com o gelo Já vem tanta gente hoje aqui Foi Já vem Olha Eu posso fazer É É Olha O senhor vai ficar conhecido Vai ficar conhecido Vai ficar conhecido Nesse Brasil inteiro Senta ali perto Pai Fica lá Vai botar Na internet, tá? Ei, seu líder Eu vou até a tua Olha O senhor sabe o seu nome completo A seca vai boa, né? Tá seca Tá grande Mas vai melhorar Vai melhorar Vai melhorar Vai melhorar Vai melhorar, né? Ela tá pesada A maior seca A maior seca A maior seca que já se viu Nessa região É Até Até as abelhas foram embora Os marimões foram embora Foi mesmo Foi E nunca se viu isso aqui A abelha eles foram embora O sargento Ferraz tinha 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 Os sessenta e tanto Cachão de abelha Não ficou uma Embora tudo O senhor se lembra Seu nome completo É O seu nome completo O nome de pai Como é? É Seu nome João Virguleno da Silva É João Virguleno da Silva É João Virguleno da Silva Tá gravando aí, é Da Silva Qual a idade do senhor? É A idade? É Quantos anos? É cento e É cento e É cento É cento Pai nasceu no 20 de fevereiro 20 de fevereiro de 1913 O senhor é sobrinho de Lampião? Sou sobrinho Muito bem Olá O senhor O senhor é sobrinho de Lampião? Sou sobrinho Muito bem O senhor O senhor O senhor Chegou a conhecer aí Lampião O senhor O senhor Chegou a conhecer aí Lampião Lampião Conheceu Lampião Conheci O senhor Nasceu aonde? É Nasceu aonde? Pinha pó Pinha pó paraíba Pinha pó paraíba Pinha pó paraíba 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 N� Lampião Lampião N� N� Ele vai fazer um trabalho Um CD E vai trazer o nome para o senhor Vinho? Para as suas histórias Ficar para os filhos Como é o nome da mãe do senhor? Mãe A mãe era Maria Francesca da Conceição. É. A minha mãe também era da Conceição. Foi enterrada no mato. Como é? Foi enterrada no mato. Chegou um bom filho, ela não foi a miserável. Ah. A gente encerra os povos era... Ela cachou por dentro de fogo. Era. Ele quis dizer o que? Foi enterrada no mato. Foi enterrado no mato. Sim, antigamente fazia isso. Os povos eram enterrados no mato. É porque lá o cemitério era feito no mato. Mas eu sei o meu. Você é o meu pobre filho? Eu tenho. Você é o meu pobre filho? Vai pro lugar do bebê? Eu tenho a ir lá pro lugar do bebê. Ah, eu tenho a ir lá. Aqui na casa. Como era o nome da esposa do senhor? Hã? O senhor casou com quem? Eu casei com... Do Marinho Pereira. Muito bem. Muito bem. Tem mais. Quantos filhos o senhor tem? Hã? Quantos filhos? Só três. O senhor tem esse? É quatro, mas três morreram já. O senhor tem esse de ré. Não tem ninguém. Passamos com os morros. Eu já senti o filho do meio de um mundo. O senhor já disse a muita gente... O senhor já disse. É. Que era sobre o avião, já disse ao pouco. A muita gente. Ele trabalhava no espelho. Ele sabia que o senhor subiu no avião. Ele sabia. Ele sabia, não é? Mas eu morro mais sem entrevista, é? Eu trabalhava desfazendo fogo. Fornalha. Fornalha do engenho. A fornalha. Do engenho de rapadura. Fazendo garapa. Vamos pular essa parte? Eu sou casado com uma filha de Antônio Piancó. Eu não sabia que vence a cruz, né? Ele me rege. Não é aposentado, não? Pai é. Agora já. Ó. O senhor é a sobrinha de Lampião por parte de pai, né? É. De pai. O senhor sabia que Lampião entrou no cangaço? Caça. Entrou no cangaço, Lampião. Depois de uma briga com o Saturnino da Pedreira. A primeira brigada de Lampião, lá em Serra Tadela, teve lá. A primeira brigada lá. Ele atirou. Ele atirou um ataque todinho. Para arrebentar o portal. E a mulher de Saturnino. Saiu com a mão na cabeça. Gritando para Lampião. Sou eu. E Lampião respeitava a mulher. Ah, tá. De repente tem até essa pergunta aqui, né? Respeitava a mulher e deixou ela aí. Quando ela fez isso, Saturnino pegou a almofada de renda dela. Encheu de querosão, tocou fogo e jogou atrás dela. Eles ficaram tirando na almofada e Saturnino pulou pela porta da cozinha. E foi salvar um filho que estava com as pernas quebradas com um tiro. De Lampião, lá dentro do mato. Ah. Nove léguas com um filho nas costas. Com uma perna quebrada. Isso. O patrão. O patrão. O patrão metido a besta naquele tempo. Que... Que... Eu não condeno Lampião não. Porque naquele tempo, o pobre era pisado de pé pelo rico. É. Lampião foi pisado de pé por Saturnino, que era o patrão dele. Ah. E quando matou a vaquinha dele com inveja, Lampião tinha razão de meter a desgraça nele mesmo. Ah. Ó. Outra pergunta. Então, na briga com o Saturnino da Pedrinha, o senhor sabia dessa briga? Eu estou pensando que... Eu achei bom. Vai. Vai. Você vai. 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 Quem está em tempo ruim, espero que o tempo bom. Ó. O tempo é o lugar mais... mais cheio que o mundo. É. O senhor... o senhor disse que Lampião entrou na briga com o patrão por causa do Chicago, foi? Foi. Ele ficou, né? É. 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 É a história que me conta mesmo o Sérgio Natalhalla. Que é o Lampião, a família do Lampião, era econômico, sabe? Ganhava o dinheiro do Saturnino do patrão, mas não estragava não. Aí comprava uma vaquinha. Aí, Saturnino, põe inveja, porque eles botaram o chucário com o pescoço da vaquinha, tem que ter tendência com o outro dia. e tirou o chucário e matou a faca. Aí entrou na briga com o pai do Lampião. Aí o Lampião entrou na briga para defender o pai e a partir daí quem fosse mentir na besta, dono de terras grudas do Lampião, o Lampião está se vingando. Eles todos saíram do mesmo jeito, estão pagamados. É... Lampião, Lampião. Ó, Zé Pereira é essa de minha mãe. Zé Pereira é da Paraíba, né? Ó, muito bem. Desde que Lampião entrava em Serra Talhada, desarmado, e ninguém mexia com eles. Sabe por que não? Ninguém mexia com o Lampião. Ele entrava em Serra Talhada para lá e para cá, ia para a igreja. Ninguém mexia com ele, não sabe por que era. Lampião. E era um bem educado, Lampião. É, né? Aí, mandou matar uma galinha, mulher com medo, se esqueceu de tratar. A coisa, ele comeu o susto, não disse nada. Comeu, não disse nada. Mas o cara comeu carne de galinha e trouxe. Mas ele não disse nada. Um pé... Um pé... Um pé... Um pé... Do sábado, ele disse... Esse comeu chão, não sabe por que... Que não tem chá. Aí... Aqui tem chá, eles têm. Fez ele comer um quilo de chá. É, por que ser reclamado, né? Mas ele não reclamou, não. Comer o estorfo. Marocaba. E eu não sabia o que está em estorfo. O senhor já teve medo, porque é sobrinho de Lampião, já teve medo de ser o sobrinho Lampião. Então, lá descendo, não fiz só de depósito não, era paiol de mim, sabe o que era paiol de mim? Era paiol de mim. Aí, no final do meu pai, nem deu umas bolas com a idade do mestre, a gente tava lá de fome. Aí, eu tirei a espiga de milho e deu, sugere papo pra eu. E foi. Essa espiga de milho, quem foi que deu as espigas de milho? Foi o avião. Foi o avião? Foi. Mas era aquele espelhinho bonito. Eu me lembro de tudo, hein. Pro final do meu pai. Tchau.